oi pessoal sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no vídeo está falando com vocês um pouco sobre o que você pode fazer caso você deu preço errado por um cliente especialmente se você deu preço muito mais barato do que você pode poderia ter cobrado né mas existe uma coisa interessante pra vocês o site smart play ganhou uma cara nova desde a última vez que mostrei pra vocês com a ajuda do william né basicamente ele refez o layout ele fez agora não está mais em wordpress tem a plataforma única que o ele desenvolveu e o site está muito mais rápido muito mais tipo muito mais dinâmico e eu comecei a adicionar mais jogos aqui esse que é o site do meu a estúdio né game studio que onde vou estar colocando coloquei mais dois jogos aqui e todos esses jogos que eles contam com a característica interessante que se alguém tentar roubar alguns dos jogos aqui e colocar no seu próprio site o jogo vai aparecer uma mensagem interessante vou até mostrar pra vocês aqui sem querer sair muito né do 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 tema desse 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 vídeo é bem rápido aqui que eu sei que tudo tem a ver com o jogo e tudo é interessante pra todo mundo se alguém roubar meu jogo colocar no site dele por exemplo ele vai chegar e vai ficar travado nessa tela aqui tá vendo então eu não tô dando nenhuma mensagem derrogativa no caso negativa nem nada apenas que se a pessoa que ele quer tem que clicar aqui é vai abrir uma janela nova que vai vir pra dentro do site nessa maneira de estar protegendo o jogo bem bem melhor do que eu estava fazendo com o que de volta ao vídeo do do tema o seguinte ó um cliente entrou em contato comigo ele falou que queria fazer alterações para esse jogo de memória eu acho que jogo que é o que eu ganhei mais dinheiro em todo o tempo de desenvolvimento só de vendas já tem quase 100 vendas tá vendo então a a idéia desse tipo que é super simples né se abre o jogo então você vai ter que pegar os pares e encontrar qual que é então você vai clicar aqui e vai buscar o par enquanto você encontra termina o nível nível o cliente falou seguinte ó ao invés de imagens apenas eu quero que tenha texto imagem e áudio aí eu pensei isso vai dar trabalho porque trabalhar com áudio dentro do construct 2 ou 3 é complicado especialmente pelo detalhe que o áudio ia vir por meio de um arquivo json que é isso aqui ó então mais ou menos as informações ia ser carregadas dessa maneira aqui então você tem um arquivo mp3 depois um arquivo de texto ou uma imagem em alguns casos você tenha texto imagem ou texto e áudio você pois vai dar trabalho então vou cobrar um preço relativamente caro eu achei que eu ia gastar 40 horas nesse projeto entendeu falei eu já tenho uma certa noção do que como eu vou carregar esses dados depois a única coisa que eu tenho que é configurar vai ser o aspecto cada jogo vai ser o aspecto de carregar aqui a informação né então tá bom então comecei a criar comecei a desenvolver o jogo é depois eu percebi que esses dados aqui é super complicado você carregar pelo simples fato de que como é que você vai poder carregar uma imagem que eu um áudio que não está dentro do construct 2 né então essa imagem não está dentro do construct 2 está trazendo ela de fora da internet e carregar ela aqui então o que eu ia ter que fazer eu ia ter que pegar e utilizar uma carta normal que eu vou mostrar para vocês depois carregar uma imagem dentro de outro sprite para poder dar certo e o áudio ainda isso é muito mais complicado porque como vocês sabem o áudio se ele não está carregado dentro do construct 2 você vai ter que fazer uma forma de transmissão então quando a pessoa clicar é que começa a tocar ou então você pode fazer um pré-carregamento que altamente difícil de fazer por exemplo eu estou trabalhando num num tô trabalhando aqui num prototype vou mostrar para vocês aqui acho que eu posso carregar o áudio mesmo que o áudio não está dentro do construct 2 ele está precarregando cada arquivo de música para mim para depois eu iniciar só que isso aqui tem muita gambiarra para poder dar certo deixa eu carregar aqui para mostrar para vocês que legal que está ficando ele está precarregando de verdade mesmo entendeu não está fazendo transmissão não então quando ele termina você tem essas músicas aqui que elas estão o nome delas é são a números né no caso preço porque eu estou precisando aí você ia clicar e ele começar a tocar a primeira música né não posso tocar música que não porque senão vai bloquear meu vídeo depois é a música do bob molly aí você tem vários áudios e vai tocando um por um e ele está sendo carregado eu vou mostrar para vocês aqui dentro do chrome que ele está realmente sendo carregado está vendo aqui embaixo é quando ele termina um ele vai começa a carregar o próximo quando ele carrega ele vai mostrando a tela de atualização a cada vez que ele terminou então está realmente funcionando isso aqui será mais ou menos isso que eu tive que fazer né só que os arquivos são pequenos e aí eu comecei a perceber que dá muito mais trabalho vou te mostrar como está ficando agora o jogo está mais ou menos assim você vai iniciar nessa tela aqui não desculpa você vai carregar o jogo né você está a primeira tela você carrega para o áudio né poder funcionar para para aparelhos móveis você dá um play entra no jogo final não vai ter tela de seleção de fases você tem as cartas aí você vai mostrar ele carrega o imagem você viu que ela demorou um pouco para carregar então esse eu tenho que consertar porque na realidade quando jogador estiver jogando você não pode existir esse tempo de espera e mais tem que ser carregada de antemão e às vezes quando você clica aqui é porque não apareceu mas aqui vai ser um áudio está falando que é frio né cold vai clicar aqui que eu sei que é correto ele vai dar mensagem correta vai ficar aí você clica aqui nada mais acontece e depois você vai clicar aqui para falar outra palavra se é correto ele vai mostrar e essa tela vai mudar também que é do outro protótipo que eu estava criando essa próxima tela então tudo isso aqui está gastando muito tempo para fazer ainda falta talvez 10 horas para poder trabalhar do final eu vou gastar tipo 60 horas para poder terminar o projeto inteiro mas eu só cobrei 40 como é que eu vou fazer agora então como vocês lembram especialmente eu falei aqui no curso é games cash né joga os que acho que ninguém esquece jogos cash nesse curso aqui eu falei muito sobre isso que você deveria trabalhar com um contrato né quando você passa dessa primeira fase que você entra aqui ó expandindo seu negócio você tem que trabalhar com um contrato não tem escapatória porque aonde você vai estar protegendo seu trabalho entendeu também não como elaborar contrato então o que eu fiz eu mandei para o cliente é um preço e aí agora tá demorando mais tempo que eu posso fazer mas você pode fazer nada se você não tiver uma relação boa com seu cliente se você tiver relação boa com seu cliente pode falar para ele que você cometeu um erro e tá gastando mais tempo do que demoraria se o cliente for razoável ele vai aceitar pagar mais se for um cliente que não seja seu amigo por assim dizer ele não vai aceitar ele tá correto então o que que você pode aprender disso pode aprender que sempre deu preço mais do que se acha que vai gastar o preço não tempo porque porque você sempre pode acontecer isso no meu caso eu esqueci um detalhe mais significativo que é o aspecto do áudio o áudio dentro do construct 2 ou 3 não funciona tão bom por exemplo esse áudio aqui ele é tá rodando mp3 pra eu aparelho eu mostrei ele aqui só que esse áudio não tá dentro do construct 2 eu tô trazendo ele direto da internet entendeu da mesma forma como as imagens essas aqui quer ver tá vendo essa imagem ela tá vindo direto da internet ela não existe aqui pra mim tá entendendo então você tem que pensar em tudo isso e todos esses aspectos quando coloca junto sua programação pode ficar ridiculamente grande fora que você está trabalhando com dados de um jason que também é complicado de você pegar e depois vai ter que criar várias várias matrizes para poder colocar isso aqui de forma aleatória e depois carregar para dentro do seu jogo então uma coisa que eu aprendi desse projeto é que nunca mais eu vou dar um preço barato especialmente se for um projeto que eu sei que vai gastar tempo porque porque depois você pode acabar se ferrando esse projeto eu acho que na minha vida foi um dos únicos que eu quis desistir entendeu do tempo inteiro que eu trabalho nele eu tô querendo desistir porque porque tá me dando muito trabalho eu tenho um trabalho ou trabalho né meu trabalho secular isso aqui eu faço à noite no fim de semana então tá comendo meu tempo inteiro não tô tendendo de fazer mais nada gravar vídeo gravar curso eu tenho que adicionar os novos jogos aqui no smart play contactar clientes então eu não gosto de ficar preso num projeto assim aí talvez venha a pergunta né você pensa por que você não contrata alguém para fazer o jogo então e ganha menos eu tentei falar a verdade eu nem queria fazer no construct 2 que eu sabia que ele ia ser complicado eu ia fazer é no phaser que é aquele outro framework eu acho que ia ser melhor para trabalhar com áudio então eu entrei aqui no upwork não sei se vocês conhecem o que é o upwork que é uma ferramenta que você usa para tá é não tem a homepage deles não tem que tá logado ok upwork and freelance também não sabia que você tinha que tá logado não e freelancers são sites tá vendo que você pode contratar pessoas eu coloquei né trabalhos aqui nos dois e não achei ninguém que fizesse por um preço razoável a partir daí você já tem que imaginar que o trabalho vai ser caro e você devia ter cobrado e eu deveria ter cobrado mais caro porque se nesse site que relativamente são um pouco mais barato né do que eu eles já estão cobrando caro significa que eu também deveria ter cobrado mais caro então outra dica para vocês quando você for pegar um trabalho utiliza alguns sites nesse estilo aqui acho que no brasil tem um negócio que chama 99 frila eu acho que é isso é tá vendo ó aí você tem uma ideia de trabalho você nem precisa publicar um trabalho aqui você pode pesquisar para o trabalho tipo buscar freelancer é game designer acho que game design vai aparecer alguma coisa aqui para mim é tá vendo aí você pode explorar aqui você mais ou menos ver acho que dá para ver quanto que é a hora da pessoa por aqui não nesse aqui não dá não nos americanos dá nesses nesses aqui ó por exemplo você pode vir aqui ó browse jobs eu vou procurar por game design quer ver aí mais ou menos tá vendo ó 120, 31, 1300 aí você mais ou menos pode ter uma ideia de quanto custa as coisas ó ludo game um jogo estilo ludo né e o cara quer para android aí o cara tá pagando ah não aqui são as pessoas que estão querendo pegar o trabalho e estão pagando 719 dólares entendeu então essa aqui é a média do que as pessoas estão pedindo para poder fazer o jogo nesse aqui já é por hora tá vendo o cara determinou que era por hora então baseado nisso aqui eu posso pegar mais informações e poder dar um preço melhor é melhor eu acho que o preço quando eu dei era alto para esse jogo aqui né era um preço bom para mim mas depois do tempo que eu gastei no como eu falei eu planejei 40 horas que eu achei que eu ia gastar eu vou já gasto umas 50 e faltam umas 10 ainda então eu gasto umas 60 horas então daí você vê que eu já tô não tô perdendo dinheiro né porque eu faço na minha hora vaga mas se você tem planos de crescer na vida e ter sucesso você não pode fazer esse tipo de erro mais então fica aí a dica pessoal se tiver alguma dúvida deixe nos comentários tem vários como eu mencionei anteriormente eu e ele nós temos esse curso aqui que é o jogos cash ensina a galera a ganhar dinheiro com jogos digitais tem o que é o mais conhecido que eu aprendo com os 2.com.br que é onde eu e ele ensinamos a criar 10 estilos de jogos diferentes fora que aqui nesse canal né tem vários já tem dois cursos breve praticamente completo estou trabalhando agora no que é no a brick breaker e já tinha também o de colorir e nos jogos grátis pro também tem uma porrada de outras coisas que você pode aprender e agora por último eu estou colocando os vídeos que eu participei do gdc 2019 lá em são francisco e aí por último que tem a entrevista com ronaldo nonato né se você quiser só entrar esse aqui tá no jogos grátis pro que é o meu outro canal também espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí